Vamos realizar o seminário Marketing Digital 360 pela primeira vez em Nirandela. Este seminário será prático e orientado para resultados, onde vamos ver, num formato curto e intensivo, qual é a estratégia que deve utilizar no marketing digital, que táticas deve aplicar, de forma a conseguir ter uma presença integradora nos vários meios e assim conseguir resultados mais consistentes. Saia mais no link disponível no vídeo.